Fala galera, aqui quem fala o Vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, nesse vídeo eu vou estar comentando mais assuntos e novidades a respeito da atualização, né, que chegou hoje no jogo, né, já que tem muita coisa pra ser discutida aqui. E pra começar, eu quero falar da principal novidade, manos, que pegou todo mundo aí de surpresa, né, uma parada muito boa, é que pelo jeito vai estar acontecendo uma parceria com Dragon Ball, manos, isso mesmo. Uma coisa, né, que muita gente pede aí desde quando lançou, né, a parceira com o Naruto, né, galera, pedindo muito, né, que poderia acontecer com Dragon Ball. E olhem só que interessante, manos, uma cápsula da corporação Cápsula de Dragon Ball, né, foi adicionada aos arquivos na atualização de hoje, com texturas de anime para o modo criativo. E, manos, a gente pode ver que o logo ali da cápsula é exatamente igual, de fato, né, o logo aí da corporação Cápsula que tem no Dragon Ball. Então, manos, não tem como ser outra coisa, não tem como não ser uma parceria, né, aí com esse anime chegando muito em breve. Acho que Epic Games não ia fazer um bait tão grande como esse, tá ligado? Então, já fiquem ligados, né, tudo indica que essa parceria pode estar acontecendo, tá? E falando agora, né, sobre data, tipo assim, né, como eu disse, a gente não tem nenhuma outra informação, né, somente o vazamento aqui da cápsula, mas os leakers já estão comentando uma possível data dessa parceria, que é por conta do filme do Dragon Ball, tá? Porque, olhem só, pra quem não sabe, né, o filme Dragon Ball Super-Herói vai ser lançado no dia 18 de agosto, né, aqui no Brasil, basicamente. Então, né, muita gente tá comentando que por conta do lançamento desse filme, né, aí nessa data, vai estar acontecendo essa parceria no jogo. Realmente, né, pode ser isso, a gente sabe que Epic Games, né, sempre coloca, tipo, skins de anime numa data, né, aí geralmente interessante, numa data de lançamento de alguma coisa e tudo, então fiquem ligados, né, quem sabe no próximo mês essa parceria já esteja chegando. Ou pode ser até antes disso, tá ligado? Não dá pra duvidar de nada, mas enfim, né, fiquem ligados, então, parceria com o Dragon Ball vai estar acontecendo. Já comentei qual personagem você gostaria que chegasse no jogo, né, não tem vazamento de nome de skin que vai chegar e tudo, mas a gente já imagina, né, que assim como o Naruto, os principais personagens vão estar chegando. Então já espera, né, os principais personagens do Dragon Ball aí sendo skins no Fortnite, né, você lutando com o Goku, mano. Imagina só, o Goku versus o Naruto no Fortnite, rapaziada, sensacional, né, enfim, comentei a sua opinião aí do vazamento. E galera, hoje foi liberado, então, todos os itens do conjunto do Indiana Jones, né, você consegue ir completando missões. Lembrando que eu já postei vídeos aqui no canal mais cedo mostrando como que você completa as duas missões mais difíceis, incluindo aquela, né, bem chatinha de você abrir a porta secreta fazendo a sequência lá das pedras. Então, se você tá tendo dificuldade em fazer alguma das missões, dá uma olhada nos vídeos postados mais cedo. E hoje também teve o lançamento da SMG de carga. E, manos, eu não gostei desse item, pra ser bem sincero. Eu dei uma testada e eu não gostei, tá ligado? Tipo, eu nunca fui muito fã dessa mecânica de carga, que é muito parecido, né, com a espingarda de carga, que inclusive lançaram há um bom tempo atrás. Só que, na minha opinião, na SMG ficou muito pior até do que na espingarda. Mas, enfim, né, comentei a sua opinião se você também não gostou, se você curtiu, né. Claro que cada um tem a sua maneira de jogar, né, de gostar de algum item ou não. E lembrando que esse item pode ser encontrado em tudo que é loot, né. Em baú, entrega de suprimento, no chão, né. Então, você não vai ter dificuldade de encontrar o novo item. Só que ele chegou pra substituir, né, a SMG de combate. Ou seja, agora a SMG de combate não pode ser mais encontrada nas partidas. Incluindo partidas competitivas. E já falando em modo competitivo, uma coisa que pra mim não fez o menor sentido é que essa nova SMG de carga não está inclusa em modos competitivos. E, manos, isso não faz o menor sentido pra mim. Porque, tipo, a gente sabe, né, que a Epic Games geralmente não coloca itens novos aí no modo competitivo. Só que, geralmente, são itens diferentes que chegam, né. Então, a gente entende. Mas, manos, é uma SMG, é uma arma importante. Pra mim, não faz sentido ficar de fora, né, dos modos competitivos. Mas, enfim, tá aí um detalhe importante. Só que hoje, manos, também voltou o Fortátil, beleza? Agora, você pode encontrar, né, em todos os modos aí, né, o Fortátil, um item bem antigo. Então, se você, né, nunca jogou ou se você sente falta, você já pode estar encontrando. E pra fechar aqui o assunto de itens, a questão, então, dos lançadores de serra. A Epic Games avisou, né, que mesmo terminando, então, a semana dos lançadores de serra, você ainda pode encontrar no chão, nos baús, em três suplementos e também na loja da lenha. Ou seja, ainda assim, vai ficar mais de boa pra gente encontrar esse item, tá? Não vai ser só na loja da lenha, você vai poder encontrar em tudo que é loot, ainda mesmo, né, após o final dessa semana, né, com o tema do lançador de serra. Beleza, rapaziada? Então, pra quem gosta do item, é uma notícia muito boa. E olhem só, manos, outra parada que eu quero comentar aqui com vocês é sobre o fim do evento de verão, né? Tipo, eu falei agora fim do evento de verão, porque, pelo jeito, não teve a parte 2. Eu venho comentando com vocês, né, vazamentos indicavam isso, que até a parte 2 do evento de verão ia começar hoje, só que, pelo jeito, não. Inclusive, nenhuma skin de verão foi vazada nessa atualização de hoje. O que, pra mim, é muito estranho, tá ligado? Tipo assim, eu já comentei, né, que vai ter o evento ali de uma skin gratuita, né, de um Indique um Amigo de novo, né, que é uma parada legal e tudo mais, só que não tem nada a ver com o verão, né? Então, tipo, manos, eu não sei, Epic Games meio que cancelou o evento de verão esse ano, não teve muita coisa, não teve skin de verão, basicamente, né, vazada agora, era muito estranho, muito estranho mesmo, né, a galera não ficou muito feliz com isso, né, porque, pelo que eu notei, tem muita gente que é fã do estilo de verão, tá ligado? Tipo, com menos roupa ali, roupas mais curtas e tudo, então, pelo jeito, isso não vai estar acontecendo, né? Infelizmente, eu também acho legal o estilo de verão, né, nas skins, mas, né, acho que esse ano, a Epic Games não quis fazer isso. Na verdade, só pra dizer que a Epic não prestou atenção no evento de verão, né, eles lançaram um novo estilo pra Julius Praiana, que é o estilo, né, com tatuagem nas pernas, tá? Então, tá aí, né, se você tem a skin, né, você vai estar recebendo essa nova variante, né, quem tá afim de comprar, né, já que ela tá recebendo esse novo estilo, ela vai estar voltando, ela vai estar na loja aí pra você poder comprar também, né, manos? Então, a Epic Games lançou um estilo de verão pra Julius Praiana, só pra dizer, né, que não esqueceu totalmente aí do evento de verão. Mas, enfim, manos, falando agora de estilo também, foi liberado, né, novas variantes para você desbloquear aí do... da skin customizável da temporada, né, do Stálido, eu sempre esqueço o nome, mas, enfim, né, vocês podem ver, então, as novas variantes que você consegue, né, tudo através de missões semanais, tá? Então, já foi vazado aí, né, assim que você completar as missões semanais e tudo, você vai estar desbloqueando aí essas novas variantes, né, que é basicamente mudança de cores, né, das variantes principais lá que você libera coletando as fichas, então tá aí, né, algumas cores diferenciadas, né, ficou legalzinho até, na minha opinião, essas cores aí, mas, enfim, né, você já vai poder estar liberando muito em breve na sua conta também. E pra finalizarmos, eu quero falar sobre correções de bugs, né, como hoje teve atualização massiva, é claro que alguns bugs foram solucionados. Olhem só o que a Epic Games colocou aqui, problemas conhecidos resolvidos na versão 21.20, Belo Royale, replays do servidor não estão acessíveis, e ícone de broto pode aparecer deslocado ou barra, né, no local errado no minimap, isso aconteceu muito comigo. E no modo criativo, dispositivo rastreador, né, bug também. Então tá aí, né, alguns bugs solucionados nessa atualização, né, não foram muitos, mas, enfim, né, se você tava sofrendo com alguns deles, agora não vai sofrer mais, tá? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo o que você achou dessa nova SMG que chegou, e eu, sinceramente, não gostei, né, como falei pra vocês, mas, enfim, né, comenta se você acha ela melhor do que a SMG de combate, né, que agora foi colocada no cofre. Pelo que eu notei, né, a galera ainda tá um pouco na dúvida, né, muita gente ainda não testou, né, pra poder julgar ela, mas, enfim, né, se você já jogou, né, comenta o seu feedback, se você prefere a antiga ou se você prefere essa nova aí de carga. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e, claro, né, também mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado, que, pelo jeito, vai tá acontecendo uma parceira com o Dragon Ball, que é uma coisa, né, que a galera já pede há muito e muito tempo, né, desde quando lançou a parceira com o Naruto, né, o anime que a galera mais pede, de longe, é a Dragon Ball. E, mano, a Epic Games atendendo os pedidos da comunidade, pelo jeito, né, foi vazada a textura ali da Corporação Cápsula, né, que não tem como ser outra coisa a não ser essa parceria. Se não for parceria, vai ser o maior bait da história da Epic Games, com certeza. Mas, então, é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui! Tchau, 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 tchau!